Música Pessoal, hoje é um dia muito especial para a gente. Estamos aqui na nossa entrega de chaves da Plano e Plano, nosso AP. Somos corretores da Plano há um ano e pouquinho e ganhamos o primeiro apartamento de 2023 da Plano e Plano. Estamos muito felizes em fazer parte dessa história maravilhosa. Obrigada, Plano e Plano. Obrigado, Plano e Plano. Obrigado. Música Hoje a gente está muito feliz, conseguindo conquistar nosso sonho de ter o nosso próprio apartamento. Depois de muita luta, depois de muita tentativa. Essa primeira casinha, juntos e só sucesso. Música Sempre foi um sonho de ter o meu cantinho, minha casa própria. E agora eu realizei e estou muito feliz. Em nome de Jesus, que Deus é maravilhoso o tempo todo. Muita gratidão. Música É um dia muito, muito, muito importante, muito feliz para a nossa vida. E nós realmente, a gente não acreditava. Mas aí eu pensei, eu tenho um Deus tão poderoso, tenho um Deus tão grande, tão maravilhoso. Então por que não crer? Música Não descer do seu sonho. Você pode, você consegue e o seu destino é você que faz. Música Não descer do seu sonho. Música Não descer do seu sonho. Música Não descer do seu sonho. Música